Então, mais uma partida muito importante pra gente, né? Partida de mata-mata. A gente tem uma pequena vantagem de 1x0, mas eu creio que a gente não tem que mudar a nossa postura de quase. A gente vem tendo ao longo do campeonato. Esperamos contar com a torcida que lote o primeiro de maio, que é muito importante pra gente, empurrar a gente. Que a gente consiga sair com mais uma classificação, se Deus quiser. No jogo passado, nós tivemos o apoio do público. O quanto isso pesa pra vocês ali dentro de campo? É legal a gente ver, né? Lá que a gente tá jogando, a torcida gritando nosso nome, empurrando. A gente sempre sonhou que um dia a gente poderia jogar com o estádio cheio, né? Então, teve esse tempo de pandemia, que muita gente ficou dentro de casa, não podendo assistir jogos no estádio. Hoje, graças a Deus, tá todo mundo podendo assistir daqui do estádio. Então, isso é muito importante pra gente. A gente sabe que é um jogo muito difícil, né? Essa pequena vantagem que a gente tem. Eu creio que isso é legal, mas a gente em si aqui, a gente tá ligado que o futebol se resume a jogar os 90 minutos, praticamente como se fosse 0 a 0. Então, vamos pra cima, se Deus quiser. E garantir essa classificação aí. Seja um grande jogo, Vitinho. Amém. Muito obrigado. A gente tá ligado.